E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui agora mais um mod bacana aí para o seu GTA San Andreas. Esse mod aqui foi feito pelo Fabio e Tasso. Tasso e Fabio, tanto faz. Então, na hora de instalar, vocês prestem bem atenção, não é muito fácil instalar, que nem os outros mods que eu estava postando aí. Esse mod aqui tem os arquivos tutoriais aí de instalação, já deixei fácil aí, vocês clicam, tem o link tudo lá do canal do Fabio e Tasso lá, o blog deles, tem tudo lá. Vocês vejam, tem até o link do vídeo aí no arquivo tutorial junto com o download, vocês vejam o vídeo de instalação que ele faz. Para não ter nenhum problema aí no seu GTA, né? E ele funciona de boa, tanto o GTA modificado, ele funciona boa, instalando direitinho. Então, vou demonstrar aqui para vocês agora, né? O que o mod faz. Então, primeiro, você vai precisar do veículo utilidade, utility, 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 eu não sei o nome lá como é que fala. É aquele caminhão que tem uma escada em cima, o caminhão original, mas o meu aqui, ó, que é o que ele pega reboque. O meu aqui, ó, ele fica na letra S aqui, ó, no veículo principal, ó, letra U. Ut, utilidade, vana, eu não lembro. E o meu tá modificado aqui, ó, para um Gol GTI. Tem aqui o Gol GTI. Vocês podem colocar qualquer veículo que vocês quiserem aí, tanto faz, eu vou pegar o meu Gol GTI, porque ele também é compatível. Só vocês pesquisarem aí no Google, aí, né? Isso aqui era para ser aquele caminhãozinho aí, ó, vou até deixar a foto dele, ó, qual caminhão você vai pegar aí, ó, quer ver? E a localização do ponto aqui, onde você vai adquirir um Jet Ski, é uma loja montada aí pelo Tasso e Fábio, né? Fica nesse ponto aqui, ó, da âncora. Só que eu não consigo marcar ele aqui agora que eu estava vendo, que eu acho que é devido ao mod, né? Depois que eu peguei o veículo e vi... Deve ser por causa do HUD, do GTA V novo aí, que eu estou utilizando, mas aqui, ó, o ponto é esse, ó, dá para ir até aqui, ó, na âncora. O desenho dessa âncora aí, o próprio Cléomod já adiciona aí, ó. Então vamos até lá, ó. Dá para ir até lá, comprar um Jet Ski. E é tudo adaptado no GTA, né? Então, vou pegar aqui um atalho, aqui, ó. E aí 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 A polícia Já era Já estamos chegando Se você instalar tudo corretamente A partir desse ponto aqui Não vai travar Eu quero que vocês reparem aqui Isso é normal caso aconteça com vocês O veículo ficar preto O CJ Tipo aqui o veículo está claro Quando entra aqui na outra área Ele fica preto Isso é normal, é adaptação do Clown Mod mesmo Que faz isso E o ponto exato é aqui Aqui está a loja Jet Tech O CJ fica tudo preto Isso é normal, é adaptação do mapa Mas não tem problema não Tem um veículo aqui De vez em quando aparece aqui Um quadriciclo Beleza Agora vamos entrar aqui na loja Para comprar um Jet Ski Já tem esse daqui O Jet Ski O modelo Baitaço 400 cilindrada E aqui está o vendedor Só chegar perto dele O que deseja senhor Um Jet Ski Ah sim Temos de várias cores Me acompanhe senhor Ok E aí aparece aqui o O menu aqui De cores Para você selecionar A cor primária Que é a cor de baixo Do Jet Ski Mudou a cor do cenário Aqui Pode selecionar Vou colocar esse verde Aí vocês apertem Shift Do lado Aquele Shift Do lado esquerdo Lá Em cima do Ctrl Aliás Abaixo do Caps Lock Shift Para poder selecionar Vou apertar aqui Selecione a cor secundária Que é a cor de cima agora Do veículo E das letras Vou colocar qualquer cor Aqui Só para testar mesmo Deixar preto mesmo Aperta Shift Comprado Compra realizada Com sucesso E está ali O Tasso e Fábio E o blog deles Que eu vou deixar Na descrição do vídeo Você pega aí O seu Seu veículo E o veículo Aliás O Jet Ski Você vai encontrar Aqui Atrás do estabelecimento Aqui Vamos fazer um balão Aqui Aqui Seu Jet Ski Mas pelo que eu me lembro Era verde a cor Mas está aí Vamos engatar Espera aí Deixa eu ver Se eu consigo enxergar Aqui Aí Engatou Tem até um painel Ali no Jet Ski Bacana Painelzinho E agora Eu acho que o mapa Ainda não está Marcando Aqui Mas aqui Esse ponto Aqui Onde você dá Para ir com o Jet Ski Para descer Com ele na água Aqui O Hood Não está marcando Mas como eu já sei De qual Eu vou até lá Vocês prestem atenção Muito bacana Essa adaptação Que fizeram Quando sai de perto Aqui A cor já volta Ao normal Quando sai de perto Ali É aqui Antes dessa ponte Antes da ponte Aqui Oxe O que é isso É um fantasma É Agora Tem que manobrar Aqui o Jet Ski Para colocar ali Na água Deixa eu ver Deixa eu ver Como que eu vou Fazer Aqui É assim mesmo Vamos colocar ali Na água Colocar Não precisa colocar Ele totalmente Deixa eu ajeitar Aqui Deixa eu ver As rodas Estão na água Já Aí Já está bom Pronto Agora É só você ir Aqui perto Do Jet Ski Sobe em cima dele Fica perto dele E aperta Para entrar No veículo Pronto Dá ré E é o seguinte Esse Jet Ski Aqui É um É um veículo Adaptado No jogo Para poder Funcionar Desses esquemas De colocarem Na carretinha Tudo Ele é um veículo Adaptado Ele não é igual Um barico Mesmo Um barico Então Quando você andar Com ele Você dá uns toques De leve Para ele acelerar Porque se você Segurar o acelerador Deixa eu demonstrar De longe Se você segurar Se você segurar Muito forte O acelerador Ele empina É até bacana Essas empinadas Mas toma cuidado Você acelera E solta Vai Tipo dando Uns toques A cada Um segundo Para manter Você vai controlando Porque reparem Como ele fica Sentado Como se estivesse Dentro de um veículo Né Então Então é um Então é uma adaptação Beleza Só para vocês Ficarem cientes Para não achar estranho Ele faz umas curvas Muito 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 fechada Mas é bem legal A ideia E só funciona Com esse Jetski Aqui Não vai querer Inventar de colocar Outro Num lugar Aqui Não É tudo Adaptado Eles adaptaram Para parar Que funcione Tudo certinho Eu já tentei Até colocar Outro Lugar Mas não Deu certo Não Vamos lá Onde é que eu estava Agora Já até me perdi Aqui Voltar Para mostrar Para vocês Como Como que vocês Vão Colocar ele De volta Cadê Onde que é o lugar Onde que é o lugar Meu Deus Para cá Ali Tem que ir dando uns toquinhos mesmo Não adianta segurar o acelerador Não Porque se não Deixar ele Deixar ele Deixar ele reto Se acelerar demais Ele Ele para Ele quase que vira É só uns toquinhos mesmo Ó Toquinhos rápidos Agora Tá vendo que ele tá até tremendo Só ficar apertando o acelerador Só ficar apertando o acelerador Bem rapidamente Agora já melhora A jogabilidade Melhorou agora Deixa eu dar um Opa É só ficar apertando o acelerador Rapidamente Já era Olha como é que ele já se estabiliza Apertando o acelerador Agora Cadê o meu veículo Cadê o carro Mano Opa E agora Danou Perdeu Deixa eu ver Eu acho que não tem como Recuperar mais não Eu acho que não tem como Mas não Tem como não Não entra Acho que até o meu carro Eu perdi Deixa eu ver Até meu carro Acho que afundou Não sei que Aconteceu Perdi Eu vou iniciar de novo Aqui só pra demonstrar Como é que vocês vão colocar Em cima da carretinha De novo Beleza Pegar outro veículo Aqui rapidinho E comprar outro Jet Ski Vamos lá Rapidinho É bom que não gasta dinheiro Você vai poder comprar Vários Jet Ski Aqui ó Já chegou Rapidinho Já fica ligado aí Vamos lá Vamos comprar outro Aqui É o que dizer Senhor O Jet Ski Assim temos várias cores Me acompanhe Senhor Ok Agora eu vou tentar Colocar a cor De novo Aqui ó Seleciona Aperta Shift Preto Shift Agora vamos pegar Ela rapidinho Espero que agora Venha na cor certa Aê Agora veio na cor certa Vamos lá Vamos lá Rapidinho Oxe Tá ficando doido Manobre essa bironska Rapidinho Cadê virar ronda ali E agora complicar Tudo aqui Aê Vamos lá Vamos lá Vamos lá Desce aí Não vou colocar Tão dentro da água Não Porque eu não sei Onde foi parar Meu veículo Na calaura Então Pode ser que ele tenha Caída Vamos lá Sobe Agora Aí ó Beleza Vão dando Dando os vários toquinhos Só apertar Vários toquinhos Ele vai de boa Agora Agora para guardar Agora para guardar Eu queria mostrar para guardar O veículo vai estar aqui no mesmo lugar Se você não for muito longe Pode ser por isso que ele desapareceu Eu fui muito longe Agora Deixa eu ver Dá uma ré E uns toquezinhos Aqui Repare que o motor Parece ser o motor de algum veículo Agora vai ser treta Algum veículo terrestre Eu falo Algum Um carro velho Tipo Alton Acelera Vamos ver Segura F9 E aperta Shift Aí já era Quando você chegar Perto da carretinha Segura F9 E aperta Shift Aí Entra Pega o veículo de novo Ele solta Chega perto F9 E Shift Com os fios subindo Tem que subir bem em cima da carretinha Bem em cima Para ele poder guardar Aí aperta Shift Mais F9 Eu já tentei até guardar outra aqui Mas não deu certo não Mas não deu certo não Colabore Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto